Fonte do funk, caralho! 12K30 Fica com Deus! Terminei com aquela mina, já não aguentava mais Perturbava minha mente, chateava demais Vivia correndo atrás de tudo que eu fazia Não podia ir na esquina, que a maldita me liga Mas cansei de perreco, bequinho, então pega a fita Se tu não tá contento, termina Se ela rouba tua brisa, termina Se tu quer outra vida, termina Vem pro baile do cachetô que tá cheio de novinha Vem pro baile do Caieiras que tá cheio de novinha Vem pro baile do que tá cheio de novinha Vem pro baile do que tá cheio de novinha Vem pra quadra da RN que tá cheio de novinha De novinha Terminei com aquela mina, já não aguentava mais Perturbava minha mente, chateava demais Vivia correndo atrás de tudo que eu fazia Não podia ir na esquina, que a maldita me liga Mas cansei de perreco, bequinho, então pega a fita Se tu não tá contento, termina Se ela rouba tua brisa, termina Se tu quer outra vida, termina Vem pro baile do cachetô que tá cheio de novinha Vem pro baile do Caieiras que tá cheio de novinha Vem pro baile do que tá cheio de novinha Vem pro baile do que tá cheio de novinha Vem pro baile do que tá cheio de novinha Vem pro baile do que tá cheio de novinha